Deus, como fazemos todas as segundas-feiras neste horário aqui neste local? Estamos reiniciando a leitura no ano de 2018. Fizemos a última leitura em dezembro do ano passado. Saímos de férias e estamos retornando hoje. Vamos ler o Evangelho de João, capítulo 8. Jesus perdoa uma mulher apanhada em adultério. Depois todos foram para casa. Depois do milagre que Jesus tinha realizado. Todos foram para casa, mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, ele voltou ao pátio do templo. E o povo se reuniu em volta dele. Jesus estava sentado ensinando a todos. Aí alguns mestres da lei e fariseus levaram a Jesus uma mulher que tinha sido apanhada em adultério. E a obrigaram a ficar de pé no meio de todos. Eles disseram, mestre, esta mulher foi apanhada no ato de adultério. De acordo com a lei de Moisés, de acordo com a lei que Moisés nos deu, As mulheres adúlteras devem ser mortas apedradas. Mas o Senhor, o que é que diz sobre isso? Eles fizeram essa pergunta para conseguir uma prova contra Jesus. Pois queriam acusá-lo. Mas Jesus se abaixou e começaram a escrever no chão com o dedo. Como eles continuaram a fazer a mesma pergunta, Jesus endireitou o corpo e disse a eles, Quem de vocês estiver sem pecado, Que seja o primeiro a atirar uma pedra nesta mulher. Depois, Jesus abaixou-se outra vez e continuou a escrever no chão. Quando ouviram isso, todos foram embora, um por um, Começando pelos mais velhos. Ficaram só Jesus e a mulher. E ela continuou ali, de pé. Então Jesus endireitou o corpo e disse, Mulher, onde estão eles? Mas não ficou ninguém para condenar você? Ninguém, Senhor. Respondeu ela. Disse Jesus. Pois eu também não condeno você. Vá e não peque mais. É a palavra de Jesus. Aquelas pessoas armaram uma cilada. Fala, Jesus. Para ver se Jesus ficaria contra a lei de Moisés. Ou se Jesus mandaria pedrejar a mulher. Jesus, orientado pelo Espírito Santo, Diz-se, quem não tiver nenhum pecado, Seja o primeiro a atirar a pedra. Dê oportunidade para que aquelas pessoas pudessem Fazer uma retrospectiva de sua vida. Examinar a sua vida passada. Naquele momento, Creio que as pessoas começaram A se lembrar dos seus próprios pecados. Especialmente os mais velhos. Porque nós, os mais velhos, Com certeza temos pecado mais Do que os mais jovens. E a palavra de Deus diz Que, diante da pergunta de Jesus Quem tiver sem pecado Quem nunca pecou Seja o primeiro a atirar a pedra Aquelas pessoas refletiram Olharam para dentro de si E começaram a se retirar Um por um A começar Pelos mais velhos A começar pelos mais velhos Porque os mais velhos Olharam para a sua história Desde a sua juventude E puderam enxergar os seus pecados Passados E até presentes E Jesus fica ali sozinho Com aquela Mulher E ele pergunta Onde estão eles? Onde estão os teus acusadores, mulher? Onde estão as pessoas Que queriam apedrejar você? Não apedrejaram? Não condenaram você? Ela diz Não senhor Não Ele diz Nem eu te condeno Vá E não peque mais Vá E não peque Mais Jesus dando esta ordem Ele estava dando também A libertação para aquela mulher Ele estava dando o poder Para que ela nunca mais Caísse Naquele pecado De adultério Louvado seja Deus Louvado seja Deus Vamos encerrar esta leitura Com a oração que Jesus nos ensinou Pai nosso Que estás nos céus Santificado seja o teu nome Venha ao teu reino Seja feita a tua vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dá hoje E perdoa as nossas dívidas Assim como nós perdoamos Aos nossos devedores E não nos deixes cair em tentação Mas livra-nos do mal Porque teu é o reino O poder E a glória Para sempre Amém Temos um Deus Que ouve o que pedimos Temos um Deus Que livra-nos do mal Temos um Deus Que cuida da nossa vida Temos um Deus O seu nome é Jeová Temos um Deus O seu nome é Jeová Deus abençoe a todos E até a próxima segunda-feira Neste mesmo horário Se Deus Permitir O seu nome é Jeová Temos um Deus